Olá, boa tarde, segunda-feira, 12 de setembro de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e ao meu lado está a Amanda Valentim, intérprete de Libras, que passa a nos acompanhar aqui nas transmissões da rádio Nossa Cidade, nas transmissões para as redes sociais da prefeitura. Seja muito bem-vinda, Amanda, e a gente começa com os destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Rádio Nossa Cidade conta com intérprete de Libras a partir de hoje. Obra de ampliação do Hospital e Maternidade Municipal está em andamento. Ônibus Meu Ofício chega ao Munchebron este mês. E ainda, a Busão Social estaciona hoje no bairro Oswaldo Recende. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! E a partir de hoje, nosso programa conta com a tradução de sinais para o público com deficiência auditiva. Afinal, além da transmissão pelo circuito interno de rádio da prefeitura, a rádio Nossa Cidade está em formato de vídeo nas redes sociais. Essa é mais uma ação em prol da acessibilidade e também uma forma de destacarmos a importância do movimento Setembro Azul, mês da visibilidade da comunidade surda. E quem acompanha a rádio Nossa Cidade fica por dentro das ações que são desenvolvidas no dia a dia da administração de Uberlândia. Este trabalho busca, com a inclusão e a chegada da Amanda Valentim, que está ao meu lado, ele busca incluir de forma definitiva o público com deficiência auditiva. Obras de ampliação do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Odelmo Leão Carneiro estão em andamento. No hospital serão construídos a ala obstetrícia do pronto-socorro e um novo ambulatório para melhorar o atendimento à população. Aproximadamente 15 profissionais da empresa licitada, a ABF Constec, estão trabalhando de forma direta no canteiro de obras. O andamento de todas as etapas é fiscalizado pela Secretaria Municipal de Obras, como nos conta o secretário Norberto Nunes. Olá pessoal, o prefeito Odelmo Leão tinha anteriormente determinado para fazer uma reforma do telhado do Hospital Municipal Odelmo Leão Carneiro. Depois determinou também para fazer uma pintura geral interna e externa do Hospital Municipal. Agora o prefeito Odelmo Leão está fazendo um investimento de R$ 7.170.000.000 para fazer a ampliação do Hospital Municipal. Será ampliado em mais 1.500 metros quadrados. Vai ser ampliado o ambulatório e também a construção de um novo pronto-socorro. Pronto-socorro de ginecologia. Então será uma obra construída em 12 meses e a previsão de conclusão será em julho de 2023. Está andando dentro do cronograma. Já está concluindo as fundações e está fazendo agora a parte de blocos. De maneira que está dentro da normalidade. Na próxima fase serão colocados os pilares e instaladas as vigas pré-fabricadas. A obra tem prazo de conclusão previsto para meados de julho de 2023. O ônibus Meu Ofício chega com dois cursos profissionalizantes para os moradores do bairro Mongebron. As vagas serão para capacitações em design de sobrancelhas e manicure e pedicure. As inscrições dos interessados podem ser feitas até sexta-feira agora, dia 16, da 1h da tarde até às 5h, na rua Marlos Urquiza Cavalcante, número 2900. O curso de design de sobrancelhas terá início no dia 19 e a capacitação para manicure e pedicure começará no dia 16 de setembro. Os cursos vão ser ministrados no mesmo local das inscrições e mais detalhes você pode encontrar no portal da Prefeitura no www.uberlandia.mg.gov.br. Já que a gente está falando de capacitação para o mercado de trabalho, vem aí um mega feirão de empregos da Prefeitura. O cadastramento já começou online e hoje a gente começou com um cadastramento presencial. Vamos conferir. Tem muita empresa em Berlândia procurando colaborador e muita gente boa querendo trabalhar. Faltar água é só encontrar. E isso vai acontecer num mega feirão de empregos, uma inovação da Prefeitura com milhares de vagas, diversas empresas e profissões de todo tipo e faixa salarial. Tem vagas no comércio para o vendedor e para o gerente, na saúde, na indústria, em serviços, na construção civil, do pedreiro ao engenheiro. No agronegócio tem de tudo. Para anunciar a vaga ou ser contratado, faça o cadastro no Cílio, que a gente faz NET, um mega feirão de empregos. É sábado no Sabiazim e com transporte gratuito. Prefeitura de Uberlândia. A partir de hoje, os moradores do bairro Oswaldo Rezende terão à disposição os serviços do busão social. O atendimento itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação já está estacionado na Praça Adalberto Rodrigues da Cunha, com a rua Oswaldo Rezende. Até sexta-feira, o atendimento vai do meio-dia às quatro e meia da tarde. Pelo busão social, é possível solicitar inserções em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecimento de encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. Cheiro de notícias E a edição de hoje termina por aqui. Agradecemos muito a sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Jornalista e responsável pela edição Bia Montes. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.